Diniz, boa noite. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação, primeiramente, sobre a partida, o que foi. O São Paulo conseguiu criar mais chances, ficou claro, nítido, até em número de finalizações, mas o jogo ficou muito truncado em boa parte do tempo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso em específico, se você acha que a marcação do Grêmio em cima de jogadores-chave da parte de criação de São Paulo que foi boa, ou uma catimba que ficou até bem nítida na partida do Campeonato Brasileiro e hoje, em alguns momentos, ficou repetida também. E o que esperar desse fator marcação, catimba, para o jogo de volta com resultado favorável à equipe adversária? Obrigado, Diniz. Eu acho que o jogo, o São Paulo fez um bom jogo, eu concordo que o jogo foi catimbado, não sei se é o termo mais adequado disso, teve menos jogo do que deveria. Muitos jogadores caem no chão, e o juiz nunca dá os acréscimos devidos, tiveram faltas para a posição do lado do Grêmio para tomar segundo amarelo, então foi levando o jogo de uma maneira que para o futebol é bom, o jogo tinha que ser, a metade talvez tivesse que favorecer para o jogo transcorrer-se de uma melhor forma, mas eu acho que o São Paulo, taticamente, fez um jogo bom. E se você vai falar se o Grêmio marcou alguns jogadores-chave do São Paulo, nós marcamos também o Grêmio de uma maneira muito grande, o Grêmio no crônio e no chão de gol. Até a chão de gol foi uma jogada individual, a gente tinha a área tomada por quatro, por seis jogadores, o Grêmio com dois, e num lance assim de infelicidade nossa, a bola bate na arboleda e sobra, e aí eles acabaram fazendo o gol. Acho que no desempenho o São Paulo foi melhor nos dois tempos, principalmente no segundo tempo, no nosso melhor momento do jogo, o Grêmio acabou tendo a oportunidade de fazer o gol. Agora, para a partida de volta, a gente tem que melhorar do que foi hoje, fazer o melhor jogo que a gente puder, a gente vai jogar na nossa casa e procurar fazer uma vida de partida lá na próxima quarta-feira. Bom, Diniz, boa noite para você. Eu estava acompanhando a coletiva do Renato agora há pouco e ele disse que a entrada do Tassiano foi para dificultar o meio campo do São Paulo, que produz bastante. Queria saber a tua visão de como essa mudança, a tática do Grêmio interferiu no jogo do São Paulo. Não sei se... Claro que a entrada do Tassiano foi, provavelmente para isso, um jogador de meio, segundo volante, mas eu acho que o São Paulo fez um jogo bom. O São Paulo conseguiu criar, principalmente no segundo tempo, conseguiu criar as melhores chances do jogo. É um jogo difícil. O Grêmio é uma grande equipe, dificilmente eles perdem pontos aqui. E a gente fez um bom jogo, a gente teve as melhores chances do jogo e a gente não conseguiu converter o gol. Se a gente tivesse saído vencendo no jogo de hoje, provavelmente a história poderia ter sido outra. Mas, águas passadas, agora a gente tem que pensar no Fluminense e depois pensar no Grêmio na próxima quarta. Mas a equipe, taticamente, fez um jogo bom. Acho que o Grêmio também soube jogar, mas não por conta só da entrada do Tassiano, como você perguntou. E eles acabaram até melhorando um pouco no jogo, depois que entrou o Ferreira lá, acabou fazendo a jogada do gol. Hoje o São Paulo, a impressão que eu tive foi que, individualmente, alguns jogadores não estavam no seu melhor dia, faltou um pouco de inspiração e, ainda assim, o São Paulo conseguiu criar as melhores chances do jogo. Essa derrota, ela é mais amarga do que deveria ser, considerando que foi apenas uma derrota simples por 1x0. Justamente por isso, pelo fato de o São Paulo ter sido superior, ter criado as melhores chances, mesmo tendo alguns jogadores em um dia individualmente ruim. A vitória, ela é amarga porque a gente produziu para vencer o jogo. Vou fazer análise individual, acho que coletivamente, se alguém jogou abaixo, o coletivo conseguiu suprir essas carências individuais que você citou na sua visão do jogo. Mas, assim, de maneira geral, eu fiquei contente com o desenvolvimento do time. A gente precisa reverter esse placar lá no Morumbi, para a gente poder passar para a final do campeonato. Mas, a gente tem todas as condições para isso, tem tudo para ser um grande jogo lá. Foi um grande jogo aqui, são duas grandes equipes e está tudo bem aberto. A gente, nesse tipo de torneio, esse foi o primeiro tempo do jogo. O segundo tempo vai ser lá em São Paulo. A gente, nesse tipo de torneio, esse foi o primeiro tempo do jogo. O segundo tempo vai ser lá em São Paulo. A gente, nesse tipo de torneio, esse foi o primeiro tempo que você fez. É a gente que está aumentando o mesmo tempo que você usa em São Paulo. Obrigado.